Bem, amigos do Roja Prosa, o momento esperado. Você que acompanhou aí, Rony Raffar e também o Marcos de Violeiro, nós estamos já do Rio Preto, onde os violeiros se encontram nessa capital da música sertaneja. Hoje nós estamos aqui com o ícone, pode-se dizer, um dos grandes nomes que levou o Brasil, inclusive para outros países, mostrando essa qualidade, que realmente a gente tem uma satisfação de estar aqui contigo, Zé Rico, para poder elevar os nossos amigos do Rancho da Prosa essa maravilha que vocês, por 40 anos, levando para todo o Brasil. Que bom, que bom. Alô, os amigos do Rancho da Prosa, a gente tem uma prosa longa, hein? Um abraço carinhoso, um Zé Rico. O milionário não está por aqui, o milionário está pescando. Pescando, que muita coisa, né, rapaz? Vagabundo que só ele, vagabundo. Porque quando ele tira uma folga, ele deita o cabelo para a beira do rio, eu nunca vi daquele jeito. E quando eu tenho espaço, eu vou atrair bola. Mas a gente está trabalhando. Só que o milionário está passeando e eu estou trabalhando. Bom, e daqui para o Nordeste do Brasil também, essa agenda é lotada o mês inteiro. Você vê, rapaz, para a gente é muito bom, né, importante. Aliás, são 40 anos de milionários, Zé Rico. Está aí o CD, o DVD, Atravessando Gerações. E nós fizemos aí o 29º CD e o primeiro DVD, porque tem um VHS transformado em DVD, que na realidade não é um DVD, mas o DVD é esse, Atravessando Gerações, que é o nosso primeiro da carreira pela gravadora Estrada da Vida. Bom, e daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo aqui uma dupla que realmente está sacudindo o Brasil, que é nada mais, nada menos, da família de milionários, Zé Rico. E nós vamos estar aqui com o Marcos Paulo e o Marcelo daqui a pouquinho, né? Aí, uma dupla está surgindo agora, formou, gravou o seu primeiro CD pela Estrada da Vida e já está fazendo zoom por esse mundão lá fora. Tem uma moda aí que está desponta. Quero ver Durão que não chora, que não chora, que não chora. E eu quero ver o Durão que não chora mesmo. Rapaz, rapaz, joia, coisa dolorida demais da conta. Não, mas dói, dói mesmo. Eu quero ver o que não chora, né? Porque o peão chora na rampa mesmo, não adianta. Não tem conversa. É que nem carro de boi, né? Na subida do Grotão. É, desse jeito. Mas, rapaz, para falar nesse DVD maravilhoso que vocês fizeram, vamos chamar uma dessas que realmente o Brasil inteiro canta. O Brasil não, a América do Sul, o mundo canta com o Melhores da Rico. Ah, tem algumas músicas, né? Vai, do DVD, do CD, DVD novo. Vamos mandar para vocês uma moda. Quero ver. E qual que elas vão ver? Não, é só... Vamos chamar lá? Então, rapaz, eu tirei uma aqui. Você tem, não tem o que escolher esse DVD, porque bateria é bom demais da conta, mas essa vontade dividida. A vontade dividida é uma moda. Eu regravei, né? Eu gravei no CD e regravamos no DVD, mas vamos com ela. Vamos estar dividida. Vamos dividir um pouco das coisas, né? Com vocês, milionário José Rico, é as gargantas de ouro da América do Sul. Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Tranque esta verdade quase louca Libertando um beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertando um beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Traga esta verdade quase louca Libertando um beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade E se encontrar Traz nada de um quadrinho Caminhar no teu caminho Traz esta verdade quase louca Libertar do beijo à boca Quando o sol amanhecer Tchau